Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... O que sobrou do meu material escolar 2018! E eu tô super ansiosa pra mostrar o que tem aqui nesse buraco da Alice. Nesse pandinha buraco da Alice. Por que eu chamo de buraco da Alice? Porque no filme da Alice, quando ela cai no buraco, não tem várias coisas estranhas e ela não consegue achar nada, né? A minha mão é assim! E se vocês gostam desse tipo de vídeo, coloquem aqui embaixo nos comentários. Material escolar. Já deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativem as notificações clicando no sininho e bora lá pro vídeo. Produção, salta a vinheta! Vocês querem acompanhar eu comprando o meu material? Hashtag 2019 Deixem 60 mil likes nesse vídeo! Vamos começar falando da mala. A mala, ela tá em perfeito estado. Só que o que aconteceu? Aqui, ó, gente, rasgou e daí caiu um isoporzinho que tinha aqui dentro, ó. Tava assim, igual essa orelhinha, só que rasgou e... A mala, ela tá um pouquinho suja, mas isso daria pra lavar e usar no próximo ano. Eu moro no... Eu moro! Eu estudo no segundo andar e daí, na hora que eu vou descer, eu tenho que sair batendo a mala. Daí aqui, ó, ficou um pouquinho gasto. Mas, isso sem problema, né, gente? Eu até vou ver se eu consigo usar essa mala no próximo ano. Porque ano que vem eu vou... Peraí, antes de falar, tem muita gente que me pergunta em que ano eu tô. Eu tô no quarto ano e eu tenho nove anos. Continuando agora. Vou pro quinto ano. E daí eu não sei se ainda pode usar mala de rodinha ou tem que ser aquelas malas de mochila, sabe? E também tem outra história de armário. Se tiver isso de armário, eu não preciso ter uma mala tão grande, né? Vou começar pelo bolsinho da frente. Eu também tô curiosa, porque faz um tempinho que eu não mexo aqui nesse pandinho, ó. Será que vai sair ratos e baratas? Ai, mami, não fala isso não. Temos aqui. Peraí, não mostra. Ah, gente! Eu fiz uma atividade que tinha que levar uma caixinha de suco. Cortar o meio e daí a gente ia fazer um porta-coisa do pé do Papai Noel. E daí sobrou essa metade e eu trouxe pra casa, né? Dentro desse saquinho. Um gloss, gente! Um colar style que eu fiz, gente! Isso aqui é um barbante. E daí aqui, ó, gente, eu coloquei uma presilha de cabelo. E esse negócio é feito de papel. É um colar ecológico. Meu colar ecol... Ai, não posta na minha cabeça! Colar ecológico. Acho que no último, baby. Outro gloss. Hidratantezinho com cor, né? Os papéis da atividade de matemática. Papel de barra. Coisa feia! Uma chuquinha de cabelo. Esse é importante, né? Importante. Porque eu tenho educação física, né, gente? Na escola. Então é ruim ficar com o cabelo solto. Porque fica caindo no rosto, né? Mais papel de bala. Papel de bala e um saquinho. E acabou! Olhem! Limpíssimo! Já vou usar esse saquinho aqui como lixo. Então vou colocar... Tudo que é lixo, vou colocar aqui dentro. Lixo, tchau! Lixo, tchau! Lixo, tchau! Tchau, tchau! Próximo bolso. Ai! Cadê o zíper? Ah, esse aqui. Ah, esse aqui já tá mais organizado. Podemos ver aí dentro? Podemos! Podemos? Podemos? Esse aqui é de uma amiga do canal que estuda lá na minha escola. Daí ela me deu essa cartinha. Daí aqui tem a agendinha da minha escola. Coisinhas da atividade de matemática. Ai, gente, aqui tem mais uma cartinha de uma amiga do canal. Olha que fofo! É um pandinha. Ai, gente, isso aqui, ó, é uma música que é pra treinar pra eu cantar na minha festa de encerramento da escola. Ah, produção, dá só um spoilerzinho. Põe aí como ficou a... Ah, ah, eu. Mostrando a minha festa de encerramento. E aí, gostaram, gente? Aprovado? Então, aqui tem uma coisa muito guardada. Tchau, 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 tchau. Tuh, tru, tu. Dinheiro! Olha em quanto dinheirinho. Que pena que não são verdadeiros. Tururu. Quando a gente tava aprendendo a divisão, né, ela pegou esses dinheirinhos pra gente aprender melhor. Tá, continuando. Um círculo. Figura geométrica. É, porque era pra colar, ia virar um cilindro, só que... É, soltou. Aqui tem uma lixa. Comemorando o Feliz Dia Internacional da Mulher. Dentro da minha mala desde o dia 8 de março, né? Ô, produção, curiosinha, não pode não. Produção. Minha amiga desenhou pra mim, ela me desenhou. Vocês gostaram, gente? Uma cola, gente. Cola! Com certeza a cola vai dar pra aproveitar. Aqui, olha como ela tá, gente. Tem muita cola ainda, né, pessoal? Então, com certeza, essa cola dá pra aproveitar. Temos aqui mais uns negocinhos. Tem um papel aqui, gente. Ai, é um coraçãozinho, olha. Tem mais alguma coisa aí, Mili? Tem? Tem? Não tem mais nada, não, gente. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa aqui, Mili? Tem? Deve ser resto de papel de bala. Deixa eu ver. Ai, gente, tá tudo grudado. Oh! Que nojo! Pronto, só isso? Só isso. Agora, o buraco da Alice verdadeiro. Vamos lá! Vamos lá! Não é pra olhar! Vamos ver, Mili! Os meus estojos já mostram o que tem aqui dentro. Um saquinho. Temos aqui uma canetinha que... Fugiu do estojo? Fugiu, fugiu, gente. Vou colocar aqui, então. Uma caixa de giz de cera. Mas eu nem usei tanto, pessoal. Ah, olha a outra parte do cilindro. Não usei nada, praticamente, né? Se pedir pro próximo ano, de boa. Mas dá pra usar. Não vou colocar. Eu rasguei. Tudo bem, gente. Eu dou um jeito, coloco uma fita, dou um jeito aí. Meu dicionário, que eu já usei três anos seguidos. Então, já falei até uma figurinha aqui do Minecraft. Aqui temos uma coisa muito perigosa. Um grampo. Não pode ficar aqui, gente. É uma coisa muito perigosa. Vou colocar aqui. No lixo. Olha! Não acredito! Achei o lápis que eu tava procurando há séculos. Mentira, gente. A gente tava procurando faz... Deixa eu ver. Cinco dias. Meu lápis não querendo. Saquinho, gente! O saquinho de mercado. Não tem que estar furado. Oi, gente! Olha, temos aqui uma lantejoula. One, two, three, go! Continua! Pum! Os meus cadernos! Gente, os meus cadernos, eles ficam em um armário lá na escola. Tá dentro da sala. Aqui tem o material de todo mundo, né? Separadinho por matéria. Mas esse caderno aqui, ó, é pra... Era pra estudar e daí ele ficou na mala. Sobrou muita página, Lu? Essa é a minha letra. Eu sei que é meio feinho, né? Mas essa é a minha letra. Ai, daí aqui tem uma atividade, né? Do Dia das Mães. Eu e minha mamãe. Sai aqui uma coisa linda. Não, gente, tem muita coisa. Aqui na lista. Não, de boa, minha letra vai ficar mais feia. Foi mais feio. Porque eu tive que acelerar o papo, né, gente? Porque eu tava fazendo bastante texto. Vai, eu tinha que acelerar e minha letra não ficava tão linda. Olha essa máscara que eu desenhei. Fica muito feio. Fazer um vídeo reagindo ao meu material. É, gente. Pensando bem, como esse caderno foi dividido em três matérias, não sobrou tanta folha, mas sobrou. E esse aqui é o meu caderno de língua portuguesa. Que ele usou bastante, bastante página, mas ele também sobrou bastante. Ainda tem mais cadernos. É porque eu só trouxe esses pra casa, mas os outros eu ainda vou pegar. Aqui temos um papel. Um papel. Então vou jogar aqui. Porque às vezes, pra não jogar o papel no chão, porque tem algumas aulas que não pode levantar, que é prova, daí não pode ir até o lixo, né, gente? Daí eu coloco na minha mala mesmo. Tem a minha pasta, que é essa régua, que no começo do ano eu comprei uma régua flexível, mas essa não é a régua flexível. Eu tive que pegar outra, porque aqui ela sumiu. Sabe essas coisas misteriosas? Então, foi o que aconteceu com a minha régua. Então eu peguei essa. E essa aqui não dá pra usar, porque, ó, gente, caiu no chão. Então aqui quebrou. Quebrou aqui. Ah, não, aqui riscou só. Aqui quebrou, ó, gente. Aqui quebrou. Então essa régua geométrica já era. Pasta em estado perfeito, hein, Lulu? É, gente, verdade, esqueci de falar. Olhem a minha pasta. Ela já tá um pouquinho riscada. Tem aqui, ó, o meu caderno de desenhos. Eu já mostrei pra vocês, ó, esse caderninho aqui de panda. É o que eu quis levar mesmo pra eu desenhar quando eu acabar as minhas lições. Aqui tem um livro paradidático. O que significa? Era pra ler e pra fazer um trabalho dele. Ah, não acredito, gente. Tô bem. Minha reguinha. Ai, mas como eu te amo porque você sumiu assim. Eu precisava ter feito isso. Você me assustou. Viu qual era a magia? É, gente. É? É bagunça. E aqui tem as minhas apostilas. Ai, não, peraí. Tem grafite, tem ponta de lápis. Essas aqui são as minhas apostilas do terceiro trimestre. Então eu já vou tirar, né, as que tem que deixar em casa. E agora vamos pros estojos. Oi, Mili. Tudo bem? Dessa parte desse estojo... Deitou em cima do giz, gente. Eita. O que que é isso? Gente, a Mili deitou aqui, ó. Vou dar o bichinho feio dela. Essa parte do estojo é as de caneta. Todas estão boas, estão em perfeito estado. Só que tem essa aqui que eu perdi a tampa. Mas, tipo, como ela fica fechada dentro do estojo, ela não perdeu a tinta. E essa aqui estourou. Então essa, infelizmente, tchau. Mas o resto, tudo em perfeito estado. Tem aqui os meus lápis de cor. Qual cor vocês acham que eu uso mais? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Eu vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Colocaram? Então, gente, a cor que eu mais uso é uma das minhas cores favoritas. Vermelho! A minha cor favorita é azul turquesa. Mas eu continuo amando vermelho. E dá pra perceber, né? Talvez eu tenha que comprar uma caixa de lápis de cor. Mas pode ser aquela, sabe, que só vem 12, só pra repor mesmo algumas cores. Porque como a Luluca é desastrada, eu derrubei algumas cores no chão, gente. E daí, quando eu aponto, não acontece nada. É o caso desse cinza. Verguinho, cadê tu? Cadê tu, amiguli? Não acho ele não, gente. Aqui, ó. É esse verde. E agora as minhas canetinhas. Também estão em perfeito estado, mas eu perdi o meu vermelho. Agora vamos para o meu estojo de panda. Outro estojo de panda. Eu tenho aqui todas aquelas coisas, como é que eu digo? Básicas e necessárias. Borracha. Borracha deve ser a décima do ano. Ela é apontador, mas quebrou aqui o negocinho do apontador. Na hora que eu apago, ela fica muito pequenininha, daí eu tive que colocar um papel aqui para ela poder ficar mais alta. Tesoura, escolar infantil. Uma lapiseira. Outra lapiseira. Grafite. Uma caixa sem nada de grafite. Uma caneta sem tampa. Caneta permanente. Um lápis. Fita decorativa. Branquinho, que acabou, por sinal. Apontador. A tampa da caneta. A tampa da caneta. E um grampeador. Sem grampo. Aqui no vídeo. Minha mãe dizendo sim a tudo na papelaria. Eu pedi um branquinho novo. Pedi também um grampeador novo, só para acabar o ano mesmo. E... Meu estojo todo sujo, gente. E com essa sujeira. E com a milha que saiu daqui. E tanta sujeira que está. Que eu vou encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não vai sair do vídeo ainda, hein? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativem as notificações clicando no sininho. Eu amo muito vocês. E muito obrigada por ficarem até aqui nesse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, coloquem aqui embaixo nos comentários. Material escolar. Um super beijo. Tchau! Tchau!